Olá rapaziada, se inscreve, deixa a mão do like, deixa eu fazer o react da moça do PL, Montel, muito prazer, prod do bitch, se eu sou pra caralho de fazer o react, mano, tudo a respeito, se inscreve, deixa eu muito like, vamo que vamo que eu tô se eu sou pra caralho. Vamo que vamo. Muito prazer, é que eu percebi essa troca de olhares, nossa cabeça é chegada ao nó, quem sabe a gente se esbarra numa boate, outra festinha, outra vida, outra resenha, parece que eu te conheço de um tempo. Acho que foi esse teu jeito de falar que me deixou maluco assim, ou foi esse teu olho claro que deixou estampado o que você pensa de mim? Olha que eu não sou de bebê, mas tem licor, tem vezes que é preciso abrir uma exceção, vai muito além de uma simples intuição. Já te tenho na mão, joga toda a joia pra cima, ela gosta de adrenalina, você rebolando tá linda, vai me esquecer que a vida é curta, faz tu apelhas pra mim, pode ficar suave que eu te levo pra casa, nossa transa não tem fim, não tiro da minha mente, tô no quarto pelada. Fim de ano, clube mede, tudo incluso, tô cansado de prabúzios, muita conexão onde nós chega para tudo, pele na pele, fala que eu sou o melhor do mundo. Fala que eu sou o mais vagabundo, e nós seguimos na busca de muito prazer, é que eu percebi essa troca de olhares, nossa cabeça chega a dar o nó, quem sabe a gente se esbarra numa boate, outra flechinha, outra vida, outra resenha, parece que eu te conheço de um tempo. Joga toda a joia pra cima, ela gosta de adrenalina, você rebolando tá linda, vai me esquecer que a vida é curta, faz tu apelhas pra mim, pode ficar suave que eu te levo pra casa, nossa transa não tem fim, parece que eu te conheço de um tempo. Eu gostei demais, pele canta muito, ele tem um fã totalmente diferenciado né mano, vamos ser bem sincero, ele na minha opinião, ele é tão diferenciado, ele conseguiu expressar, tá ligado, bagulho surreal no videoclipe, Se expressar, vamos dizer, agir tá ligado mano, então que muitas pessoas quando fazem vídeo pequeno fica assim, parado, só olhando pra cama, ele não, já foi desenrolado não, então eu gostei demais, música muito boa, beat muito foda. E rapaz, tudo respeito mano, se a música assim, calma, estilo romântico, tá ligado, é meio que romântico, tudo respeito, eu gostei demais. E fiquei sem reação na minha própria reação, porque ficou muito foda, eu gostei demais, eu gostei demais, eu gostei muito bravo, a sincronização muito incrível também, A Sombra, Viador e Dois, tá meio que o cara filmando mano, isso é muito foda, muito foda aí. Vejo os comentários que vocês acharam, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, tchau.